Olá pessoal, aqui é o Max novamente, a gente continua aqui em Hamburgo, isso mesmo, para mostrar essa belíssima cidade para vocês. Este é o segundo vídeo da passagem que o mundo alemão está fazendo aqui em Hamburgo, então estou nessa praça central, que já mostrei uma parte dessa praça para vocês no primeiro vídeo, e agora estou mostrando a segunda parte aqui dessa praça, nessa exposição de fotos. É uma praça tranquila, fica próximo do centro da cidade, então se você não conhece ainda Hamburgo, tem vários locais assim, perto do rio, e no rio você consegue observar muitas coisas maravilhosas e aproveitar todo o espaço que Hamburgo oferece. Então foi essas imagens aqui que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, e aqui você pode curtir essas exposição, como Hamburgo é uma cidade muito cultural, tem diversas opções de cultura, música, teatro, dança, as principais TVs do país estão em Hamburgo, então se você vem para essa cidade e quer conhecer um pouco mais, é uma belíssima cidade aqui no norte da Alemanha. É a segunda cidade em tamanho populacional da Alemanha, só perdendo então para Berlim, e depois a terceira cidade é Munique, que é no sul do país, perto de onde eu moro. Então aqui a cidade de Hamburgo é banhada pelo rio Elba, um grande rio que cruza totalmente a cidade, que é muito maravilhoso. Então se você gosta também de observar essas arquiteturas maravilhosas, como vocês podem observar aqui na imagem, é uma das belíssimas partes da cidade aqui, a parte mais antiga da cidade, tem essas arquiteturas, muitas construções, muitos prédios construídos nesse formato de tijolo à vista, um tijolinho assim que quando o sol bate no fim do dia, como está aparecendo agora, fica muito bonita a cidade. A cidade, mesmo na parte mais antiga, tem ruas largas e calçadas muito bem preparadas, então é uma cidade muito gratificante para a pessoa que gosta de fazer turismo na Alemanha, vale a pena dar um stop aqui em Hamburgo, se você vem para Berlim, que é a principal ponte aqui, vale a pena você dar um pulo, pega o trem de Berlim e chega a Hamburgo muito fácil, tem acessos muito fáceis para chegar na cidade, não gasta muito tempo. Como eu vim direto de Munique, a gente veio de trem, então demora um pouco mais, demora um pouco mais se você estiver no sul do país, mas nada comparando com as distâncias que a gente tem no Brasil. Aqui estou caminhando, descendo aqui para mostrar para vocês, gostei muito, a maioria da cidade tem tipo, essa aqui é uma fábrica antiga que foi transformada em uma empresa moderna. Descendo aqui, a gente vai chegar em um ambiente que tem aqui vários locais para comer e a margem do rio Elba, então a gente vai chegar no rio Elba e mostrar para vocês como é belíssimo. Aqui então não pode passar carro e aqui você pode já curtir todo o espaço que tem aqui tranquilamente. Descendo aqui, tem essas escadarias e também tem essa rampa que você consegue chegar tranquilamente lá no rio e curtir a paisagem. Ali você vê aquela ponte que vai cruzar para chegar naquela praça que eu mostrei anteriormente e aqui tem uma hélice de avião posicionado. Como eu disse para vocês, é muita questão da arte e da cultura aqui em Hamburgo, você consegue observar muito bem, tem muitas coisas assim em pequenos recuos das cidades, mais tranquilo. É uma grande cidade com quase 2 milhões de habitantes, mas mesmo assim você tem esses recursos que você pode ficar tranquilo, curtir um pouco, pensando que está numa cidade grande, mas com praças e locais assim que tem mais tranquilidade. Lá no fundo vocês veem que tem uma avenida, mas daqui você quase não escuta nada. Então é uma hélice de avião antiga que eles fizeram uma exposição aqui para vocês verem. Aqui é o rio, o rio que cruza a cidade por vários locais. Se você olhar no mapa, você vai ver que é a Hamburgo é quase parecida com a Veneza, com vários canais que eles fizeram cruzar a cidade. Como eu disse para vocês, são canais feitos para cruzar dentro da cidade, não que o... olha aí, a Elba Cadden, é isso mesmo, as margens do rio Elba. Então você pode curtir esse espaço aqui, tem lanchonete na margem do rio, então você curte todo esse espaço tranquilamente, sem muitas complicações. Olha só como é muito bonito essa parte aqui que não dá para tomar banho, não dá para descer, não dá para fazer nada, mas você pode apreciar algum espaço, vir aqui no fim do dia, pegar um pôr-do-sol aqui belíssimo, olhando para outros lugares e também curtir essa paisagem bonita que o rio oferece para todos aqui tranquilamente. Então esse espaço maravilhoso que você tem oportunidade de conhecer se você vem aqui para o norte da Alemanha e assim você pode aproveitar todo o espaço. Mostrando ainda novamente aqui, subindo para tentar cruzar a ponte para mostrar um pouco mais para que vocês possam observar tranquilamente. Então agora fica com essas imagens belíssimas aqui do rio Elba para você curtir a vista da cidade que é muito maravilhosa também. Então pessoal, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês nesse segundo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, vai lá e deixa aquele like para a gente, se inscreve aí no nosso canal, partilha esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações para que juntos possamos levar este mundo alemão para todo mundo. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!